Música Meu nome é Manuel Tobias, tenho 14 anos Sou a Cala Praia de Ponta Negra, atualmente estou correndo na categoria Iniciantes Meu objetivo é ser campeão brasileiro Música Graças a Deus estou fazendo várias finais Música 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 Estou batalhando aí para ser um surfista profissional, que é o sonho de todo surfista. Estou batalhando aí para você.